Oi gente, tudo bem com vocês? Como que está tudo bem? E hoje eu vou mostrar pra vocês são os novos perfumes que eu comprei, né? Comprei, comprei quatro, quatro frascos de perfumes, né? Dei uma, o preço tava bom, né? O preço tava razoável, preço legal, comprei, comprei dois na Renner e os outros dois eu comprei na farmácia, é, drogarias Venâncio, drogarias Venâncio, tá? Então, vou começar pelo da Renner, que eu comprei na Renner, né? Ou na Venâncio? É, comprei na Renner. Eu comprei esse Larrive, que eu mostrei no vídeo Minha Moda, eu dei uma prévia, porque foi o dia que eu fiz umas comprinhas na Renner, comprei umas blusinhas que eu já estou usando, que eu saí e eu já estou usando ela aqui, vou levantar pra vocês ver. Minha Moda. Então, já estou usando a blusinha que eu comprei, que eu mostrei na Minha Moda, no vídeo Minha Moda. Então, comprei esse perfume aqui, Larrive, eu acho que é lançamento, eu nunca vi, tá? É, I am ideal for woman, tá? Olha, ele não é igual, esse ele lembra de leve, não, lembra muito o idole de Lancome. Olha, delicioso, 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 tá? Então, depois eu faço uma resenha mais detalhadinha pra vocês sobre esse perfume. I am ideal da Larrive, é realmente um perfume refinado. Eu não sabia em quem ele seguia o caminho, o caminho olfativo dele, eu não sabia. Mas, quando eu senti a fragrância, eu achei ele elegante, chique, chiquíssimo. Ai, eu disse, nossa, mas que perfume, que perfume é esse? Que perfume é esse? Que perfume é esse? Aí, eu vim pra casa sem saber quem ele era. Comprei na hora, né? Porque o preço tava maravilhoso, um perfume desse, importado, vem de fora, né? Vem da Polônia. Acho que isso aqui vem da Polônia. E um perfume desse, cheiroso, cheiroso, cheiroso toda a vida. Claro que eu comprei um perfume perfume desse daí da vida, desse famosinho. Ah, tá na faixa de 600 reais um frasco. 600 reais, tô fora, tô fora, tô fora. Não, não. Então, comprei, tá aqui. O outro que eu comprei também lá, que era lançamento, é esse aqui do Antônio Brandeiras, tá? A caixa dele é linda. Só a caixa já me animou. E ele é muito, muito, muito bonito. E cheiroso, muito cheiroso, tá? Gente, vocês sabem que eu gosto de perfume masculino, quer dizer, alguns, não todos, mas essa linha fresca, cítrica ou marinha é a que mais me agrada. Esse daqui é um frescor delicioso. Ele é meio verde, meio cítrico, meio verde, muito cheiroso. Dá pra ver que é um verde, né? Ó, aqui, o verde dele. Viu? Então, ele é um perfume refrescante. Ele tem um, tem, tem lavanda, lavanda, deliciosa. Eu acho que é gerânio também. Uma delícia. Eu senti o perfume, aí eu falei assim, eu sempre compro os perfumes do Antônio Bandeiras, os masculinos e os femininos. Mas esse daqui, ó, eu caía num gosto muito delicioso. Muito, 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 muito delicioso mesmo. Valeu a pena. O valor... Ai, o valor foi realmente... A moça ainda não tinha colocado o preço. Pra mim, eu acho que eles vão mexer no preço, porque eu achei o preço realmente interessante. São 100ml. Deixa eu ver aqui se é de 100ml. É de 100ml isso aqui. 100ml. Ó, 100ml. Três pontos floss. Então, e agora, o próximo perfume é esse aqui. Recompra, tá? Recompra. Esse é o terceiro frasquinho, o frasquinho. Terceiro é o quarto. Eu comprei dois do primeiro. Dois do primeiro, comprei um de 50ml. Depois, comprei de 80ml. Depois, eu comprei o rosê intenso. Né? Desse daqui, só que era o intenso, é o Colors. Aí, eu... E esse agora, eu comprei de novo, sem ser o intenso, porque não tinha lá. Tá? Aí, eu comprei esse, o comum mesmo. O número um. Tá? Maravilhoso. Preço, tava super camarada, porque era negócio do dia de namorado. Sei lá, promoção. Sei lá. Eu só sei que o preço tava muito bom. Esse daqui é o frasco de 80ml. Tá? É o frasco de 80ml. É um perfume refinado. delicado que aparece, tá? Ele é delicioso. Delícioso. Tem jasminha. É um perfume muito bom. Eu compro e recompro. Sempre que eu vejo ele à venda, quando eu vou e eu vejo ele, aí eu compro. Tá? Tá bom? Muito, muito cheiroso. Muito gostoso. Eu gosto muito desses perfumes da Benetton, tá? Então, tá aqui, comprei, tá aqui comigo e eu vou usar tranquilamente. Vou, compro e começo a usar. Eu não sou dessas de ficar poupando. Se eu gosto do perfume, eu não fico poupando, assim. Ele é um perfume casual. Não é aquele perfume top de, sabe, baladeiro, não. Esse daqui é um perfume casual, dia a dia. Um perfume legal pra você sair arrumadinha, toda produzida, sair bem legal, tá? Esse daqui, ó, é o Killer Queen, né? Killer Queen da Cat Fairy. Eu nunca tive. Nunca, 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 nunca tive. E aí, numa farmácia, pertinho da minha casa. Esse daqui eu comprei numa farmácia que é da, é, Far Mais. Far Mais. Aí, ela é uma loja nova, inaugurou há pouco tempo, perto da da minha casa. E lá vem de perfumes. Vem de perfumes. Aí, esse daqui tava cento e... foi cento e cinquenta e nove e noventa. cento e cinquenta e nove e noventa. Só tinha esse. Aí, eu comprei. Cento e cinquenta e nove e noventa. Aí, eu comprei. Cento e cinquenta e nove e noventa. 100 ml. Cat Perry. Legal, bacana. Ah! Aí, cento e cinquenta e nove. Aí, esse mesmo já é meu. A moça falou, é o último. A moça falou, esse é o último. Aí, eu falei, ah, então ele já é meu. Aí, ela foi lá e pegou, tirou, tirou da vitrine, porque ele tava numa vitrine com vários perfumes, vários, vários perfumes. Tirou e já já colocou pra mim. Então, tá aqui. Cheiroso. Nunca tive esse. Ouvi alguns comentários sobre ele, mas nunca. Foi a oportunidade. Eu vi, o preço tava bom e eu comprei. Não foi pensado, eu vou comprar tal perfume. Não. Ele é cheiroso, gente. Aí, eu tô botando. Eu saí com ele. Eu cheguei há pouco tempo. Comecei a gravar vídeos. Gravei uns dois ou três vídeos já. Então, eu saí com ele. Só que eu vou dormir. Eu vou botar meu pijaminha pra dormir, né? Que cheguei ainda agora. Ainda tô fresquinha. Meu banho. É, com esse tempo, né? Não precisa de tanto banho assim. Aí, já tá, já... Tudo legalzinho. Eu tô cheirosinha. Tô toda bonitinha. Tô toda cheirosinha. Então, coloquei mais perfume. Uma delícia. Ele é um perfume floral oriental. Oriental floral. Oriental floral ou floral oriental. Como queiram falar. Uma delícia. Eu achei ele muito chique. Muito, muito. É um perfume já mais encorpado. Ele é bem mais... Ele tem consistência. Ele não é pesado no modo ruim da coisa. No modo, é... Como é que eu vou dizer? Pejorativo, né? Mas ele é um perfume bem encorpado. Tem tudo a ver com outono, inverno. Isso, tá? Bem encorpado por causa do ar, né? O ar, né? O frio faz com que a gente tem que colocar umas borrifadas a mais pra sentir mesmo. Tá bom? Então, é isso, gente. Esses foram os novos perfumes que eu comprei e que eu já vou colocar para usar, tá? Alguns já saí, já usei e tal. Mas tem outros que não, ainda não usei para sair, tá? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas, dos meus novos perfumes. Agora é arrasar usar. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.